O nosso jornalismo aqui é feito com você. E eu falo isso sempre aqui. Sem você aqui, não tem motivo por a gente estar aqui. E com você a gente consegue, gente, coisas sensacionais. Ronaldinho, vem comigo aqui no Plasma. Bota pra mim a fotinha aqui da Nina. A gente mostrou a foto da Nina aqui na última semana, gente. Essa cachorrinha que tinha desaparecido aqui de Londrina. Criança doente, família desesperada. Só quem tem um bichinho de estimação, gente, eu tenho a minha mel. Sabe o que é um cachorrinho, o que é esse animalzinho pra família. E aí eu falei, gente, olha, eu confio na força do jornalismo da RIC TV Record. E eu confio mais ainda no telespectador que vê a gente. Na solidariedade das pessoas. No coração, sabe de quem? No seu coração, minha amiga. No seu coração, meu amigo. Que sempre atende ao nosso apelo aqui. E quando eu pedi, ó, por favor, entre em contato com a gente. Manda um WhatsApp se você encontrar a Nina. A família tá desesperada. Choveram mensagens. E sabe o que é que aconteceu? Você vai ver agora. Esta pequena cachorrinha fez muita gente chorar depois que desapareceu há cerca de uma semana. A cadelinha simplesmente sumiu de sua casa, lá no Jardim Continental, na Zona Norte. E deixou Maria Eduarda Aduda, de apenas 11 anos de idade, além da dona, a Talita Moreno, desesperadas. Nina, como é chamada, foi reencontrada dias após o seu desaparecimento em uma empresa cerca de 10 quilômetros de distância de onde morava. Talita conta que alguém arrebentou a cerca da residência e Nina aproveitou e fugiu. Olha, até agora a gente não pode comprovar. Mas esculhambaram, arrombaram uma cerca elétrica de casa e a única cachorra que foi pra fora foi ela. Então a gente acredita que foi maldade de alguém que não goste da empresa. Ainda desesperada, a dona e a menina resolveram recorrer ao programa Balanço Geral aqui da RIC TV e pedir ajuda. Não demorou muito e as pessoas começaram a ligar dizendo que Nina teria sido encontrada e estava em uma empresa no Jardim Pacaembu. Talita e Duda não perderam tempo e correram pra lá. Depois do reencontro, ela tratou logo de agradecer aqui o programa Balanço Geral. Liguei no Balanço Geral, graças a Deus eles me atenderam, colocaram as imagens também, a petição de estar resgatando a Nina. Foi muito ruim porque a Nina é de dentro de casa e a gente não sabia mais o que fazer. Um funcionário da empresa encontrou Nina, perambulando pelo pátio e resolveu cuidar do bichinho assustado. Seu Nelson Camargo, que trabalha há muitos anos na limpeza dos ônibus, disse que ao encontrar a cachorrinha, logo de cara se apegou. De muito carinho e muito afago. Ele disse que, além de alimentar o animalzinho, resolveu dar um nome novo. Passou a chamá-la de Tica. Aqui na empresa, a Tica se sentiu à vontade. Afinal de contas, seu Nelson arrumou aqui, nesta casinha, um local específico pra ela passar as noites. Incluindo um travesseiro que serviu como um colchão. A Nina, ou a Tica, como ela foi chamada aqui na empresa, ficou bem tranquila. Ela até parece que já é da casa há muito tempo. Pra Thalita, o resultado disso é a satisfação, além, é claro, de agradecer o seu Nelson pelo carinho dispensado pra pequena Nina ou a Tica. Como é que foi? Ela apareceu aqui? Ela apareceu lá na sala dos motores da máquina, daí ela tava lá dentro. Daí o menino chegou e falou, não, tem um cachorro brabo aqui. Eu falei, cachorro brabo? Que não tem cachorro brabo? É seu? Eu falei, não, não tem cachorro aqui. Daí fui lá, ela tava lá. Tá moadinha lá, tristinha. Daí eu falei assim, já deve estar com fome. Daí peguei, vim aqui, peguei um pão com caldo de leite, levei lá, põe lá, não quis. Falei, ué, não quer comer? Então não dá com fome. Daí voltei lá, peguei, fui cortando um pedaço do pão, molhando no leite e dando pra ela. Daí comeu tudo. Talita e Duda resolveram, então, agradecer o seu Nelson. Dias depois de recuperar a Nina ou a Tica, já que ela tem dois nomes, eles voltaram até a empresa pra agradecer o seu Nelson. Segundo Talita, agora a cachorrinha tem duas famílias, cheia de carinho e muito amor pra dar. E graças a Deus o seu Nelson, com esse coração maravilhoso que ele tem, ele cuida dos animais e eu louvo a Deus pela vida dele. Que Deus abençoe e dê muita graça pra ele. A Nina já gosta dela ficar doida quando vê ele.